vamos lá, dando continuidade aqui, vamos conversar sobre um assunto muito importante que é o atendimento ao cliente, então assim, esse é um assunto que cabe treinamentos, que cabe palestras, que cabe desenvolvimento contínuo da equipe de vendas, da equipe de colaboradores, porque você atender o cliente muito bem deve fazer parte da cultura da empresa, deve estar inserido dentro da missão da empresa, porque me dizem uma empresa que vive sem os seus clientes, se a empresa não vende, ela não existe, então atender o cliente deve ser algo primordial, algo vital para atender bem, atender bem, atender com excelência é algo vital para qualquer empresa, porque assim, por exemplo, essa frase, nunca mais coloco meu pé aqui, então esse cliente que fala nunca mais coloco meu pé aqui, não é só ele que não vai colocar mais o pé lá, é ele e todas as pessoas que ele vai falar que aquela empresa não presta, que aquele serviço não presta, que aquele produto não presta, então a gente está falando aqui a questão do boca a boca negativo, o que a gente está conversando aqui é em relação ao marketing boca a boca negativo, porque quando o cliente sai insatisfeito, ninguém precisa perguntar para ele, ele sai falando porque ele tem vontade de falar para todo mundo, já o cliente que sai satisfeito, ele fala, mas não fala tanto na proporção como se ele estivesse insatisfeito, tá? Então, no presencial, no atendimento presencial, a gente tem as nossas estratégias de atendimento ao cliente, e aqui a gente vai conversar sobre as estratégias do telemarketing, tá bom? Porque assim, no ativo você vai, no ativo e no receptivo também, né? Pode acontecer da empresa estar fazendo estratégia de... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Propagar o contato e o cliente entra em contato. Propagar a marca e o cliente entra em contato, o cliente procura. Então, para isso, precisa ter pessoas qualificadas, pessoas totalmente com suas características, com suas competências desenvolvidas para que eles possam obter êxito nesse processo de negociação. Então, aqui. Vamos pegar aqui só um estudo, tá? Alguns dados importantes. Então, um estudo brasileiro se sente mais frustrado com o atendimento quando não consegue resolver seus problemas, precisam contatar a empresa várias vezes, estão transferidos para vários agentes. Então, esses são princípios básicos, né? Transferidos para vários agentes, isso realmente acontece muito. Tem horas que você passa de uma hora em um contato telefônico, porque você é transferido muitas vezes. Eu acho que com você mesmo já aconteceu, comigo já aconteceu. Isso é desgastante, isso é muito chato. Então, assim, isso é uma atitude que o cliente num momento não pensa, eu vou cancelar. Mas isso vai causando desgaste, isso vai causando um acúmulo de satisfação que o cliente vai dando para o cliente mais argumentos, mais motivos para ele cancelar aquele serviço, aquele produto. Então, a gente tem que pensar também, não é no curto prazo, a gente tem que pensar também no longo prazo. Quando a gente causa muito desgaste nos clientes, muito desgaste no cliente, ele tende a sofrer um acúmulo de insatisfação que ele não vai pensar duas vezes em cancelar. Ele vai ficar tão inside-seite, ele vai ter um histórico tão negativo que ele vai querer cancelar. Tá bom? Então, isso aqui foi a introdução aqui ao atendimento ao cliente. Na próxima aula a gente vê aqui algumas estratégias que a gente pode utilizar, tá bom? Até já, já. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem! E aí, tudo bem!